Vocês acham que é o celular de vocês que vai falar qual é o resultado final das suas fotos? Você acha que o tipo do celular, o modelo do seu celular, é ele que está comprometendo o resultado de você olhar fotos no Instagram, tentar reproduzir e não conseguir? Vocês ainda estão culpando o seu celular? Eu vou mostrar para vocês hoje como você pode com técnicas, eu diria que resultado imediato. Você vai pegar o que eu vou te dar de conteúdo hoje, você vai pegar as principais técnicas que eu passar durante essa aula e você vai aplicar com o celular que você tem hoje nas mãos. E você vai começar a fazer suas fotos de comida. Eu quero que você me conte depois se vai ter diferença ou não vai. Eu garanto para você que depois dessa aula, depois de hoje, as suas fotos nunca mais serão as mesmas. E eu falo isso porque eu, por muito tempo, eu achava que era o meu celular que não permitia eu evoluir nas fotos. Gastei dinheiro com o que não precisava. Mesmo assim, as minhas fotos não foram para frente. Investi em um aparelho novo, nada mudou. Investi em utensílios para as minhas fotos, para elas ficarem mais bonitonas, porque o utensílio era bonito. Nada mudou, só ficou um pouco mais bizarro. Na verdade, eu dei um passo para trás. Eu gastei dinheiro e andei para trás. Então, eu consegui alguns macetes, eu descobri alguns truques, eu descobri alguns segredos no meio do caminho que eu consegui somar técnicas de fotografia com técnicas de food styling para criar as fotos mais impactantes de comida da internet. E isso foi o meu grande diferencial. E para você que não sabe o que é food styling, talvez seja uma palavra um pouco esquisita por enquanto para você, mas você vai se familiarizar com ela e você vai ver que isso vai fazer a diferença. A gente, aqui no Beabá de Conteúdo Culinário, a gente já traduziu, a gente deu a nossa tradução para o food styling. A gente chamou food styling de comida estilosa. A gente simplificou dessa forma. Para assim, todo mundo consegue falar. O pessoal sugeriu, eu falei, comida estilosa, beleza, mas traduzindo ao pé da letra, food styling é estilo de comida. Então, a gente consegue, com algumas técnicas, valorizar o alimento e a partir daí, a gente vai tirar a nossa foto, mas a gente já vai ter uma parada muito bonita para fotografar. E isso é o que vai fazer grande diferença no resultado das nossas fotos. Então, eu quero só que você preste atenção em todas as dicas que vão passar por aqui hoje, todas as técnicas que eu vou ensinar, porque você vai perceber que a sua foto vai começar a melhorar muito antes de você pegar o celular nas mãos e fotografar. Você tem muita coisa para fazer antes de chegar nesse momento da foto. Você tem muita coisa para corrigir sem precisar gastar um real. São ajustes técnicos, ajustes estratégicos na foto que você vai tirar, que não vai comprometer seu tempo. Você não vai precisar levar horas fazendo uma foto, muito pelo contrário, acho que vai até acelerar o processo de criação. As coisas vão ficar mais fáceis, mais rápidas, e ainda você vai poupar o seu dinheiro, porque você vai ver que o equipamento que você tem hoje já vai te dar fotos que vão fazer sucesso na rede social. Garanto para você. Beleza? Para onde eu vou começar? Eu vou começar com dois ajustes. Cara, dois ajustes que tem em qualquer aparelho. Deixa eu até mudar a luz para cá. Dois ajustes que tem em qualquer aparelho, qualquer aparelho mesmo. Eu vou mostrar aqui como eu faço. Aqui eu estou com, sei lá, um iPhone, não sei qual que é. Eu acho que é o 7, o 8, ou é que não tem 9. Mas enfim, eu vou mostrar aqui, mas você vai procurar o nome do que eu vou te mostrar. A gente vai habilitar dois ajustes que tem em qualquer telefone. Inclusive, eu postei hoje nos stories, o pessoal perguntou, Beto, como é que eu faço para baixar o aplicativo para ter aquelas linhas, aquelas grades para orientar a gente na hora de fotografar? Isso todo o aparelho tem, vem de fábrica, só que você precisa habilitar isso na configuração do seu celular. E eu vou mostrar aqui o caminho que eu vou fazer e vocês vão fazer isso no celular de vocês também, tá? Eu não sei se você sabe, mas aquelas grades do celular, elas não servem só para atrapalhar a nossa visão. Elas servem como guia, aquilo que vai ajudar você a fazer o enquadramento certo da foto, não fazer aquelas fotos tortas, esquisitonas, sabe? Que parece que a comida está tombando da mesa. A gente vai evitar fazer isso, então você vai fazer o seguinte, você vem aqui em configurações, ajustes, eu não sei como é que está o nome do seu celular, mas você vai em ajustes ou configurações, seja o seu celular Android ou seja um iOS. Depois do ajustes, você vai com certeza encontrar por aqui nos seus ajustes a opção câmera, está vendo aqui, câmera, você vai abrir a opção câmera do seu celular e aí isso que vai variar, tem celulares que tem mais opções para você habilitar, tem celular que tem menos opções para você habilitar. A opção que você vai habilitar é essa daqui que eu estou mexendo agora, está vendo? Que chama grade ou se tiver em inglês o seu celular vai chamar de grid, você vai deixar isso habilitado. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, está desabilitado agora, aí eu vou abrir a câmera do meu celular. Quando eu abro a câmera do meu celular, está aqui, está vendo a câmera do Beto e está tudo certo. Está vendo que você não está vendo linha nenhuma na tela? Então eu não consigo, até consigo enquadrar, mas vai no feeling, vai no olho. E aí a gente vai aqui no ajustes e agora eu vou habilitar a grade. Ela está habilitada. Quando eu abro a minha câmera, eu ganho essas linhas, guias aqui, que é o que eu vou usar como orientação para montar a minha foto. Então, esses pontos aqui, esses quatro pontos de intersecção, que são a junção entre as linhas, eles são pontos de maior atenção. Então, se eu for me orientar para fazer uma foto e seguir esses pontos, esses quatro pontos, eu vou conseguir direcionar melhor o olhar das pessoas para o meu elemento principal. Então, o que vocês precisam evitar? imagina que eu estou fotografando esse microfone. Tem muita gente que vai fotografar o elemento principal, que no caso é o microfone, e a pessoa coloca aqui, assim, tá vendo? E aí o negócio já está meio que cortando, você não tem margem para fazer as coisas. Então, é sempre legal você dar uma margem de segurança para depois você conseguir finalizar a sua foto numa possível edição de foto. Então, esse é um recurso que todo mundo já pode habilitar no celular, já deixa habilitado para você ir se familiarizando com essas grades. E eu tenho certeza que elas vão ajudar muito você a montar a sua composição do melhor jeito para estar acertando a sua foto daqui para frente. Então, essa é uma dica, assim, que todo mundo já pode fazer gratuitamente, não tem por que você hesitar em habilitar a grade do seu celular. Próxima coisa que vocês vão habilitar também no celular de vocês, e aí vai variar, tá? Você vem nos ajustes, e aí você tem uma primeira opção aqui que chama formatos, ou você pode também achar como qualidade da imagem, imagem, com alguma coisa desse tipo. Aqui eu tenho duas opções, eles chamam, o iOS, a Apple chama de alta eficiência ou mais compatível. Em alguns aparelhos, Android, por exemplo, você pode encontrar como alta definição, como maior tamanho da imagem, você pode ter essas variáveis. eu deixo no alta eficiência porque eu já quero a melhor foto possível que o meu celular pode me entregar. Então eu deixo habilitado, e esses são os dois únicos recursos que eu mexo. Eu habilito a grade e eu deixo no melhor, na alta eficiência, a melhor possível. Ah, Beto, mas será que a melhor eficiência possível do meu celular, que é básico, será que ele vai me atender? Eu tenho, por exemplo, esse Samsung, que é o Samsung A1. Será que ele me atende também quanto o iPhone 9, 8 aqui, quanto o iPhone 8 me atende? Será que serve também? Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu até coloquei também nos stories de hoje. Quem não está acompanhando stories, comece a acompanhar, porque todo dia nos stories tem basicamente uma sala de aula acontecendo, onde eu tiro dúvidas e explico coisas assim, detalhes muito importantes do conteúdo. Hoje eu expliquei, me perguntaram, qual que é o tamanho de uma foto para o Instagram? Que tipo de, qual, dois megapixels? Quantos megapixels que é uma foto ideal para o Instagram? Na verdade, não é quanto que é o tamanho ideal. O Instagram não comporta mais do que dois megapixels. Não comporta. Uma foto no Instagram, ela tem 1080 pixels. E para quem não entende pixel, megapixel, essa linguagem meio esquisita, dane-se, você não precisa guardar esses nomes. A única coisa que você precisa guardar é que até o celular mais básico, que tem uma camerazinha como essa, bem simplinha, ele tem uma câmera acima de dois megapixels. Então, você vai conseguir fazer. Cara, eu paguei R$481,00 nesse telefone, parcelado em 12 vezes na Casas Bahia. É sério, eu comprei pela internet, chegou em três dias em casa com esse aparelho. Ah, qual que é o modelo, Beto? Eu quero comprar. Não, isso daqui eu comprei para poder dar aula para vocês. Não significa que é o melhor ou o pior. Eu só queria comprovar que a foto que eu faço com o iPhone, eu consigo fazer com o Samsung A1 e eu tenho boa qualidade no Instagram para poder impactar as pessoas e vender os meus produtos. Então, esse foi o principal objetivo de eu investir nesse aparelhinho aqui e ele faz a função. Então, você vai pegar, seja lá o aparelho que for, habilitar a grade e colocar a melhor qualidade da imagem. Ah, Beto, mas eu tenho o Samsung Galaxy S1 Master Blaster que tira uma foto de 22 megapixels e que tem o zoom das galáxias também. Cara, não adianta, não cabe. Mesmo se você tirar uma foto em 22 megapixels, na hora que você quiser jogar para o Instagram, ele vai reduzir o tamanho da foto e vai jogar em 1080. Então, não adianta você ter, sei lá, 10 mil pixels do tamanho da foto. Vai jogar só 1080. Então, o celular que você tem hoje, você tem condições de fazer fotos boas.